Ei dançada, dá licença que eu cheguei pra dançar E vou tirar o meu paletó Eu vim de longe pra dançar nesse fandão Me dá licença, vou tirar o paletó É esta sanfona pra lá de apaixonada E a rapaziada reverada no forró A noite é nossa, vamos, vamos viajante E o sanfoneiro vai mostrar como é que é Com a raridade de forró mais animais Toma cuidado pra não pisar no meu pé Daqui pra lá, de lá pra cá Da meia volta, de pão de cá Vou me mostrar como é que é Toma cuidado pra não pisar no meu pé Daqui pra lá, de lá pra cá Da meia volta, de pão de cá Vou me mostrar como é que é Toma cuidado pra não pisar no meu pé Ei, sanfona apaixonada Sai cachorro Segura, comadre, segura, compadre Vamos que essa noite é nós E o forró tá animado demais Quem é casado, tem esposa ciumenta Fica com pouca e verdade em banhão E tô com medo de dançar para ti Imagina um velho pai de batalha E vai dançar com cuidado e com cautela Fala pra ela, com bastante educação Pode dançar comigo, minha flor Mas te peço, por favor Como é que sou já de batom Aqui pra lá, de lá pra cá Da meia volta, de pão de cá Vou lhe mostrar como é que é, toma cuidado pra não pisar no meu pé Dá-me pra lá, de lá pra cá, dá bem amor, que vou lhe dar Vou lhe mostrar como é que é, toma cuidado pra não pisar no meu pé Dá-me pra lá, de lá pra cá, dá bem amor, que vou lhe dar